Tenho mais uma boa notícia aos nossos servidores efetivos da educação. Iremos pagar o abono, pois o nosso governo sempre esteve preocupado com os nossos servidores. Por esse motivo, os professores efetivos com 20 horas irão receber o valor de R$ 3.000,00 e os com 40 horas o valor de R$ 6.000,00. Os ASG, vigias, zeladores e motoristas também irão receber esse abono no valor de R$ 1.000,00. Isso referente ao ano de 2021, que será pago até o dia 28 de fevereiro, algo histórico em nosso município. Também iremos pagar outro abono, desta vez só para os professores que a ex-gestora não pagou no seu último ano de mandato. R$ 1.700,00 para os de 40 horas e R$ 850,00 para os de 20 horas. Esse será pago agora, dia 15 deste mês. Serão quase R$ 1.500.000,00 injetados na economia do nosso município. Nosso governo é assim, transparente, justo e preocupado com o avanço de todos.